Boa tarde, boa noite, meus queridos, estou em mais um vídeo desta vez com um modo aqui do Antornove, no Antornove, o modo, tá? Ghostly, tá? O nome do servidor, ó, pra quem não tá vendo ali, ó, tirar aqui, colocar aqui, ó, aí, ó. Ghostly, tá? Aqui embaixo tá, ó, Ghostly, Antornove, servidor BR, tá? É, 24 horas aí online, top pra caramba, tá? Top pra caramba, vamos entrar aqui. É, tem sistema de ranking, tem sistema de você upar os comerciantes pra ficar mais forte, comprar coisas melhores, tem sistema de base, tá? Então você consegue vir aqui no elevador, ó, vir em armazéns, armazenhar e colocar suas caixas aqui, tá? É, dá pra você comprar uma casa separado e tem os itens de missões aqui, ó, tem vários e vários itens de missões pra você upar os comerciantes, tá? É, bem top, bem topzinho mesmo. Servidor tem bastante, tá com bastante gente, até 20 pessoas, tá? Cabe 20 de 24 ali, porque eu acho que não tava entrando muita gente, então eles quiseram dar uma diminuída no servidor, tá? Já que não tava pegando tanta gente assim. É, não tô jogando tanto nele, mas é um super servidor aí, um servidor top, dá pra jogar bastante, se divertir bem, tá? Vou entrar uma partidinha ali, não sei se eu vou conseguir matar ou morrer, vamos ver, tá? Ah, tá, só tenho que comprar um attachment pra minha arma, senão vai ficar bem ruimzinha ela. E aí tem vários mapas, é inspirado realmente no Tarkov, tá? Esse, esse modo. Então, vamos lá. Mais um joguinho de extração pra vocês aí, ó, modo de extração pra quem nunca viu aqui no Unternity. Eu jogava nos gringos, né, nos servidores gringos antigamente, mas acabei parando de jogar. Fui pra outros jogos e tal, e aí acabei não jogando mais Unternity. Aí eu voltei agora, vamos lá, ó, tem cara atirando, tem cara full atirando. Tá, vamos tentar ver se eu consegui matar alguém aqui, rapaz, cara. Os caras tá com bastante arma boa, aí eu tenho que tomar cuidado com isso. Nossa, arma no semi, meu Deus. Tá, vou tentar fazer o seguinte, rapaziada. Vou tentar extrair com o que eu tenho aqui, e aí qualquer coisa, né? Tem um cara ali, ó. Morreu. Meu Deus, é, não deu bom. Não deu bueno. Ó, o Leozinho morreu. Queria beber H. Ih, mas o Leozinho também foi morto. PVP isso daqui, rapaziada, é bem rápido. Então, tipo, todo mundo fica se matando, não dá tempo de você nem, pô, nem correr direito, tá ligado? De tão rápido que é. É bem frenéticozão, então, pra, pra você conseguir lutear bem, você tem que ir num mapa que não tá tão movimentado, ficar dando uma luteada ali de buenas, tá ligado? Porque realmente, é muita gente, é mais difícil de jogar, tá ligado? Morre rápido, então, tem que ser bem experiente também. Eu tô brincando aqui, entrando só pra ter um mapa de repente, eu já, já dei uma enjoada, tá ligado? Eu mesmo, já joguei muito esse modo aqui. Ó, tem cara campeirando aqui dentro, né? Ó, tem cara campeirando aqui dentro, né? Ó, tem cara campeirando aqui dentro, né? Ah, morri atrás da estrutura já. Às vezes acontece de lag, mas tá bom. Fazer o que? Faz parte, rapaziada. Eu, pra farmar, eu não farmo looteando os players assim, tá? Quando eu vou farmar, eu tento entrar num mapa... São vários mapas, tá? O PVP tá concentrado no Ruz, mas são vários mapas. E eu vou farmar, quando eu vou farmar, eu entro num mapa que não tenha ninguém pra fazer dinheiro, levantar dinheiro. Às vezes eu farmo um milhão, farmo dois milhões e gasto tudo no PVP. Então, ela faz parte, tá ligado? Faz realmente parte. O PVP desse jogo é top, eu gosto pra caramba, então... Vou entrar com essa arma aqui, vamos ver se dá bom. Se não der, já era. Também encerro o vídeo aí e é isso. Era só pra mostrar esse servidor. Aqui é um Anternove BR. É difícil de ver servidores assim, tá? Então, ainda mais BR do Ghostly. Não tem muitos servidores BR de Anternove. São pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, tá? Vocês quase nem vão ver servidores assim. Eita? O cara está pegando ali Vou morrer Foda, foda, foda Até o GBL está jogando no servidor Mas como eu falei que ia fazer vídeo Então acabei nem entrando É isso rapaziada Para vocês fazerem as missões Vou mostrar agora Como vocês vão fazer as missões Para upar os comerciantes Você vai vir aqui na Terapiste No Regno e em outros comerciantes Vai vir em eu quero subir de nível da loja E aí vai te dar uma missão Essas missões são essas missões aqui Cada carinha Ele tem um item E aí você vai Entrega esses itens Upando eles Você consegue Vocês conseguem Upar o comerciante E comprar coisas boas nele E aí vocês upam Com nível máximo Vocês vão conseguir Equipamentos de nível máximo É interessante também Vocês virem no Kick Sale Esse daqui Esse carinha Você vende rápido as coisas Os itens que você acha em partida E também Outra coisa aqui Suporte O suporte é onde você pega Seus itens iniciais Sua caixa inicial Para colocar no elevador E sua arma inicial Vem nele também Ele dá para você usar Os Skev também O loot de Skev Do 1, do 2 e do 3 Você gasta 15 mil E vem com a pistolinha ali Furreca Beleza Então é isso Se você curtiu desse vídeo Eu tentando divulgar Esse servidor aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto Valeu Servidor top aí De Antor 9 Modo Tarkov Tá rapaziada É nóis Tamo junto